MÚSICA O que você está fazendo aí dentro? Você vai ter apertado. Tendo a minha casa tão bagunçada, primeiro que vou tomar no cu de vocês dois. Menino, o Azul é vaca! As crianças estão demorando, né? É que eu acho que ia chegar um ziminho e eu acho, eu já sei. Eu acho que os pais delas não desceram mais muito pra cá, porque, porque ontem... Eu desceram! Que beleza! é seguir a Jesus é a molejinha é Melina mas não é bem assim não é preciso ter coragem como aqueles três jovens lá na Babilônia escuta aí e quem não gosta de dançar mas agora o 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